Fala pessoal, tudo bem? Fim de semana chegando e com ele mais um Semana em Pauta para você ficar por dentro de tudo que rolou aqui na UFMA. Foi divulgado o cronograma Sisu 2023.1 e fiquem atentos, as inscrições no portal vão acontecer de 16 a 24 de fevereiro por meio do site acessounico.mec.gov.br. Ocorreu durante essa semana a Oficina de Máscara de Fofão na Diretoria de Assuntos Culturais da UFMA. As aulas foram ministradas pela artista visual Marlene Barros no Palacete Gentil Braga, no centro de São Luís. Estão abertas até o dia 3 de março as inscrições para mestrado e doutorado acadêmico em História do Programa de Pós-Graduação em História e Conexões Atlânticas, Culturas e Poderes. Para mais detalhes, acesse o site no portal da AG UFMA. E a UFMA segue formalizando cooperações e parcerias estratégicas com empresas e o governo do Estado. As ações têm o intuito de promover desenvolvimento tecnológico, pesquisa, extensão, internacionalização e programas de apoio para graduações e pós-graduações na instituição. Quer saber mais detalhes sobre essas e outras notícias? Então fica ligado em nossas redes sociais no arroba ufmaoficial e no portal padrão.ufma.br. Até mais!